Um domingo diferente em Aparecida, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, lojas fechadas. Na Avenida Igualdade, no setor Garavelo, abertos só os serviços essenciais. Supermercado, padaria, postos de combustíveis, serviços funerários e unidades de saúde que tem atendimento de urgência e emergência. E as farmácias. A mudança se deu porque Aparecida entrou no chamado cenário amarelo. E por isso, aos domingos, todas as 10 macro-regiões devem ficar fechadas para conter o avanço do coronavírus. Até o dia 22 de junho, o cenário era considerado mais favorável. Estava verde e cada macro-região fechava apenas uma vez por semana e abria em horários especiais aos domingos. Mas com o aumento de casos e menor oferta de leitos de internação, foi preciso recuar. Com os estabelecimentos fechados, a gente pede, faz um apelo para a população que permaneça em casa. E só saia se tiver uma extrema necessidade. Se sair, utilize máscara, que inclusive é obrigatório em Aparecida. Manter o distanciamento social, porque só assim a gente vai garantir a diminuição dos casos de coronavírus no município. Na semana passada, em um único dia, houve o aumento de 151 casos da doença em Aparecida. Um recorde de registros em 24 horas. O índice de ocupação de UTIs públicas chegou a 49% e a rede privada estava com 100% dos leitos ocupados. Os fiscais passaram o domingo nas ruas. Uma loja de variedades foi interditada. O serviço não é considerado essencial e o comércio não poderia estar aberto. O mesmo aconteceu com a ferragista. O dono achou que a loja estava autorizada a abrir. Nossa loja não tem um movimento muito grande. O movimento aqui é pouco, entra um, dois, às vezes eu fico 10, 15 minutos, até meia hora parado, entendeu? Então, assim, minha loja não dá aglomeração. Na distribuidora de bebidas, o dono disse que se confundiu, já que o estabelecimento também atua como uma mini mercearia. Bebida, a parte de bebida, nós nem abrimos, né? Porque é lá a função da distribuidora. Depois de ser notificado, o jeito foi fechar as portas. Se houver reincidência, a prefeitura avisa que vai multar. Nesse primeiro momento, a gente faz a interdição. Se tiver reincidência, além de nova interdição, ele está sujeito a uma multa que é de R$ 580,00, por vez que ele desrespeitar. E aí E aí